Fala Carlão, continua aqui em São Paulo, no evento com a parceria entre a Bayer e a Embrapa. E agora aqui do meu lado, Maurício Meyer, ele que é pesquisador da Embrapa Soja. Tudo bem, Maurício? Tudo bem. Bem-vindo aqui ao Fala Carlão. Obrigado. Maurício, comentamos aqui sobre a importância que tem esse estudo e como a ferrugem asiática é prejudicial às lavouras de sojas, principalmente aqui no Brasil. Qual que é o impacto da ferrugem hoje aqui nas lavouras? Bom, a ferrugem é o maior inimigo na produção da soja, a gente considera como o principal risco fitossanitário que pode comprometer a produção de soja no Brasil e realmente ela demanda muita atenção e muito esforço na adoção das medidas de controle, que na verdade são relativamente poucas se compararmos com outras medidas e controle de outras doenças ou em outras culturas. E como o fungo da ferrugem da soja é um inimigo diferente dos demais, é um inimigo muito mais perigoso... Ele tem uma certa resistência genética, né? Tem, tem. E isso agora a gente vai começar a entender melhor essa questão de desenvolvimento de resistência, de perda de sensibilidade aos fungicidas, de resistência genética da planta também à ferrugem, com o conhecimento através do mapeamento do genoma do fungo causador da ferrugem da soja. Porque toda essa alteração ocorre no DNA do patógeno, do fungo, né? E até então a gente não se conhecia a estrutura do genoma desse fungo. Então, agora realmente se abrem algumas portas de entendimento e várias linhas de pesquisa vão ser voltadas justamente para comparar onde ocorrem essas mudanças, onde pode haver algum ponto vulnerável na biologia do fungo que possa ser afetada, conhecendo o local onde essas mudanças ocorrem, que é o seu genoma. Então, a nossa alegria por essa conquista do mapeamento do genoma da ferrugem é devido a essa grande importância que vai trazer um enorme benefício para a ciência. E esse benefício ainda vai demorar um tempinho. Por enquanto, esses estudos vão começar a ser encaminhados, levados a novos processos. E foi comentado aqui que novas tecnologias podem surgir, mas isso demanda um pouco de tempo, ainda mais agora que o estudo é um estudo bem recente. É 10 a 15 anos aí para novas tecnologias saírem no mercado. Mas como que hoje o produtor, os estudos da Embrapa, os estudos que são feitos em outras companhias, quais são aqueles três métodos, conta aqui para quem está nos assistindo, aqueles três métodos que hoje é eficaz no tratamento contra a ferrugem asiática? É, realmente, as novas ferramentas que podem surgir a partir do conhecimento novo do genoma vão demorar bastante. E as medidas de manejo que a gente já vem adotando, elas precisam ser mantidas e adotadas com extremo cuidado, extremo zelo, para que a gente consiga manter essa eficiência. E a gente fala que, basicamente, são três alicerces, três pilares que sustentam esse controle da ferrugem. Então, nós temos um deles, que é a adoção das medidas legislativas, do vazio sanitário, da calendarização de plantio. A outra, que é o uso de controle químico, o monitoramento, saber identificar quando que você tem a maior favorabilidade, a maior probabilidade de ocorrer a ferrugem na sua lavoura, para poder antecipar ou replanejar a sua estratégia de aplicação, usar cultivares mais precoces, fugir do período de maior pressão também. E o outro ponto é a utilização de cultivares resistentes. Então, a gente espera que os programas de melhoramento continuem investindo nessa linha. A gente precisa dessa ferramenta para manter essa estabilidade de controle em conjunto com as outras medidas. Elas devem ser adotadas sempre em conjunto no seu planejamento. E com isso, todo mundo ganha, o agricultor ganha e também o cliente final, né? Com certeza, com certeza. Todos nós ganhamos. E não pensando apenas só na cadeia produtiva da soja, mas em tudo o que, todas as outras cadeias de produção dentro do agro, que a cadeia de soja alimenta e sustenta. E principalmente a comunidade científica fica feliz, né? Com certeza. Nós temos muito trabalho pela frente, né? E não só a Embrapa, mas tenho certeza que todas as instituições de pesquisa, os pesquisadores já estão replanejando ou programando suas ações de pesquisa em função desse novo conhecimento. Maurício, muito obrigado pela sua participação aqui no Fala Carlão. Obrigado. Esse Fala Carlão aqui com o Maurício Meyer, ele que é pesquisador da Embrapa, vai ficando por aqui. Obrigado. Obrigado.